Música Eu viajei E todo mundo Pra ficar dispensado Mas nada feito O meu problema Foi sempre você Mas diga tudo O que você Pois eu preciso saber Música E o seu manco O dia faço Hoje a dor É fácil Do meio do Sofrerá A vida Acorda só que ele vai Música 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 Não sei mais o que faço Seu amor em dez nasce Seu jeito sufreu fácil Música Parabéns